Quem nos conhece, sabe que o nosso amor não foi a primeira vista Nem a segunda ou terceira E pra mim, essa é a parte mais bonita da nossa história E pra mim, essa é a parte mais bonita da nossa história E pra mim, essa é a parte mais bonita da nossa história E pra mim, essa é a parte mais bonita da nossa história E aí Vitor, olha só, você recorda de vez assim Uau, deu certo E eu achava que ela queria que eu ficasse com a uninha dela E assim foi a primeira perda dos anos I'm away now, I'm away now, I'm away now She used to meet me on the east side She used to meet me on the east side She used to meet me on the east side Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Se inscreva no canal